Olá, muito bom dia meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando mais um dia, mais um momento para nossa reflexão e gostaria de lembrar que no dia de hoje estamos às vésperas de uma data muito importante, uma data muito significativa e uma data que nós não podemos deixar passar em branco, que nós queremos lembrar aqui nessa manhã também, porque nós queremos falar das mães e falar de mãe é falar do amor materno imutável e falar também do amor de Deus por nós. Conta-se que nas longínquas tribos esquimós, também no Japão, nos remotos tempos feudais, quando uma mulher atingia 70 anos ela passava a ser considerada improdutiva e por conta disso ela era levada ao alto de uma montanha distante e ali abandonada a triste sorte, expostas em tempéis do tempo, a fome, a sede, as feras vorazes e muitos e muitos filhos precisaram cumprir essa penosa missão sob a pena de que se não o cumprissem, eles próprios teriam que pagar o preço com as suas vidas. E no cumprimento dessa terrível missão, o jovem saiu de madrugada levando a sua amada e velhinha mamãe para o alto da montanha e à medida que ele foi subindo a montanha e os primeiros raios do sol apareceram, clareou o dia, ele percebia que naquela trilha estreita, íngreme, pedregosa, tomada pela vegetação, a sua querida mãe atrás de si ia dobrando pequenos galhos. E aquele filho ficou intrigado então com a atitude daquela mãe e com muita ternura e amor pediu mãe, mas por que a senhora está fazendo isso? E ela com lágrimas nos olhos, com a voz embargada disse, é para você não se perder no caminho de volta para casa. Você consegue imaginar essa cena? Aquele filho chorando abraça a mãe e toma o caminho de volta para sua casa. Não estava preocupada com as represálias que certamente sofreria e ele retorna então o caminho para sua casa e quando ele chega de volta e o imperador fica sabendo desse gesto, dessa atitude, desse filho. A partir de então passa a considerar essa pena como algo a não ser mais praticado. Foi extinta essa pena terrível que as mães precisavam sofrer lá nos tempos feudais. O amor daquela mãe manifesto aquele filho que devolve esse amor também comove o coração do imperador e graças a Deus a partir de então se extinguiu uma prática tão absurda como essa que você acabou de ouvir. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela vai nos dizer em Isaías 49, 15 Assim como uma mãe ama o seu filho e possivelmente não esquece, com raras exceções, Deus ele te ama tanto que ele também não esquece de você. E o amor de Deus é um amor como esse de mãe. Um amor que não termina, um amor que não acaba, um amor incondicional. Você é muito importante para Deus. Eu quero dizer isso especialmente a você que é mãe. E nesse dia que se aproxima a passagem de mais uma data, a você que é mãe, eu quero desejar as mais ricas bênçãos de Deus. E que ele possa estar te ajudando nessa tão nobre tarefa que ele te confia de educar e instruir os seus filhos na fé cristã. Que os seus filhos também possam lhe proporcionar muitas alegrias e retribuir a tão grande gesto de amor como você que é mãe ou faz todos os dias. Pensemos sobre isso a fim de que de fato tenhamos um bom dia.